Pessoal, fiz um pequeno voo aqui na frente da minha casa, levantei meu drone a uma certa altura e fiquei com meu drone parado, posicionado, eu ia fazer umas fotozinhas aqui do bairro e aí começou a passar uma revoada de pássaros para lá e para cá, na frente da lente eu acho que eles estavam desfilando na frente da lente, tinha momentos que eles passavam bem próximo achei até que eles iam derrubar aqui o drone e ficou bem interessante eu vou colocar para vocês sozinhos mais agora, para vocês verem aí essa revoada de passarinho eu acho que é Andorinha, não sei se você conhece esse pássaro aí, comenta aí para a gente mas eu achei bem interessante esse voo aí, é um voo diferente de todos esses que eu tenho feito porque na verdade, como eu falei, eu ia fazer umas fotos, ia fotografar o meu bairro aqui e acabou que esses passos aí fizeram um desfile muito bonito aqui na frente das minhas lentes vamos lá no vídeo vamos lá no vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.